Que o amor pregado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja definitivamente compreendido pelos homens para que possam viver em comunhão, norteados pela fraternidade e pelo amor ao próximo, é o que nós, dessa empresa, desejamos a todos os clientes, amigos e colaboradores. Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. O BR Supermercado deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo repleto de grandes realizações.